O que você tá fazendo aí, filho? Eu tô arrumando aqui o lixo. Jogar o lixo na rua, filho. Sim. É muito feio jogar o lixo na rua. Tem que jogar o lixo no lixo, né? Aham. Ah, por isso que você tá catando tudo aí, é. Olha só, gente. Tá uma sujeira aqui na frente da casa do vizinho. E o Vinícius tá tentando ajudar aqui, guardando os lixos. Sim. Isso aí, filho. Fala aí pros amigos. Oi, amigos. Será que vocês? Oi, amigos. Tudo legal com vocês? Olha lá, o Vinícius agora vai tampar a lata do lixo, ó. Aê. Boa. Olha só, pessoal. Hoje a gente vai tentar descobrir o que o vizinho escondeu lá no porão. O Vinícius já tá com uma chave aqui. Em que nós vamos tentar agora pegar a chave da entrada do porão. Vum, vum, vum. Vum, vum, vum de carro. Vai lá então, Vinícius. Onde que você tem que ir agora? Ai, eu tenho que ir. Corre, corre que o vizinho tá vindo. A hora que você entrar, ele apareceu. Essa chave que você tem na mão é pra abrir o que, filho? Pra abrir uma porta lá. É onde tem uns negócios de a ferramenta, sabe? Pra aquela ferramenta de abrir a porca. Ah, pra soltar a porca. A gente precisa pegar uma chave de boca, que chama, filho. Ele foi lá pra trás, ó. Corre. Isso, boa, Vinícius. Vamos lá. Ah, essa porta aí, ó. Abre a porta. Boa. Gente, cadê a chave que você precisa? Saúde, Beni. Tá aqui. Pegou a chave. E agora? Volta fora. Corre, corre. Será que ele vai aparecer? Ele vai aparecer que pegou, filho. Mas pelo menos a gente já tá com a chave. Pelo menos você já tá com a chave. Vamos lá. Você tem que soltar aquela porca pra gente conseguir subir, né? Aham. Sim. A gente vai conseguir subir e a gente não vai ser pego pelo vizinho. Ah, tem que entrar nessa sala. Olha só, gente. Tá tudo bagunçado a sala. Parece que ele tinha um filho. Olha, eu consegui uma bola. Parece que tinha uma criança presa aí, né? Olha só, gente. Olha, eu vou resolver o cubo mágico. O que você vai pegar aí dentro? A chave. A chave vermelha. Então pega a chave vermelha e vambora. A gente também não vai precisar dessa chave aqui. Eu vou levar o cubo mágico comigo. Então vamos lá. Isso. E agora? Pra onde que a gente vai com essa chave? Agora tem que entrar dentro da casa? Sim, que vai ser mais difícil ainda. Ele não... Olha, ele tá... Ele não tá aí. Vamos tentar entrar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Será que a gente vai conseguir entrar no porão? O que será que vai ter dentro desse porão, gente? Não sei. Conseguimos. É. O que será que tem lá dentro, gente? E agora? Atenção. A gente entrou ali. Olha que porão. O nosso porão é gigante. O que é isso daqui? Eu acho que é um negócio de aquecimento da casa, pra aquecer a água. Tem uma corte dentro da máquina de lavar a roupa, Benny. Olha lá. Ele montinha alguém prisioneiro aqui, filho. Olha, tem refri. Vamos tomar? Esse não tá usado. E agora? Não sei. Opa. Não tem janela isso daqui. Ah, é uma janela falsa, gente. Olha só. Ah, olha isso, gente. Que porão gigantesco que ele tem. Ele tem uma outra casa dentro do porão. Não, acho que melhor não desligar a luz. Vamos investigar tudo aí. O que a gente tem que fazer agora, Benny? Você já viu o que tem que fazer, né? Você sabe o que tem que fazer. Eu acho que a gente tem que abrir todas as portas pra gente conseguir até o final. Oi. Então vai lá. Vai abrindo as portas. Eu já vi uma vez no vídeo que tem um negócio que tem que desligar uma energia elétrica aí, não tem? Sim. Olha só, gente. Que sinistro. Que medo desse lugar. Uma lanterna. Uma lanterna. Tá fechada essa porta. Não sei. Olha lá, ó. Aqui, ó. Acho que eu sei que a gente vai precisar. O que a gente vai precisar? De uma cadeira e de um negócio. A gente vai precisar disso daqui. E de uma cadeira. Vamos lá, então. Você vai pular? Vai ter que pular a cerca? Sim. Aqui. E daí vamos deixar aqui, ó. O Benício vai pular em cima lá. Você vai conseguir fazer isso, Benny? Boa! Boa, Benício! E agora? Ah, tinha que apertar esse botão aí? E agora? Ele vai ter que subir. Ah, agora tem outra saída aqui. Gente, que difícil. Eu nunca me consegui fazer isso aí sozinho, Benny. Pra onde você vai agora? Vou ter que dar a volta até chegar de novo. Mas eu achei que desligava a energia. Não desliga, né? Não. Liga a energia. Liga? Como assim liga? Tipo, liga a energia pra abrir a porta lá do outro lado. Ah! Entendi. Aonde que é agora? Muito grande essa casa. Nossa, que rápido saindo, Benny. Virou de flash? O que é essa luz? Aqui? E agora? Ah, entendi. E agora? Olha o vizinho, filho. Corre! Corre! Corre, Benny. Nossa, tem que ser muito rápido. Benny, corre. Corre, corre, corre. Olha a porta. A porta tá fechada. E agora? Benício! Não, ele vai pegar a gente. Como assim? Como que a gente faz pra sair daqui agora? Não sei. Será que a gente passou de fase? Ato 2? Será que a gente foi pro Ato 2? Ato 2! Ato 2, filho! Você conseguiu! Ué, onde você tá, Benny? Não sei. Eu acho que a gente tá preso. Ele prendeu o Benício, gente. Peraí, abre, tenta abrir a porta. A porta tá fechada. O vizinho prendeu o Benício no porão. E agora? O que a gente vai fazer, Benny? Não sei. Gente, a gente vai tentar escapar, mas somente no próximo vídeo aqui no canal, hein? Aham. Então, se você gostou do vídeo... Deixa muito like. E a gente se vê no próximo vídeo aqui em sua casa. Um beijo pra vocês. Beijo, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.